Música Tem que respirar Tem que respirar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Movimenta, experimenta Me dá o cu como se fosse sua buceta Também mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostoso, fica sem fazer careta E a sua bandida irmã, lama sua limpeta Tenta por orelha, mas vem sem fazer careta Tenta por orelha, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Tenta por orelha, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Pode engasgar, pai, mais um pode babar Mais um pode babar Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no rosto Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no rosto Ela faz um chupi, chupi, chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no rosto Tenta porra o orelho, mas vem sem fazer careta Tenta porra o orelho, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Se eu não me derrubar, soupa sua nipeta Soupa, 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 soupa sua nipeta Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro É um riru, de dirilu, é um riru Não tem de repetir Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar